Fortaleza leva gol no fim do jogo e perde de virada para o Internacional em Porto Alegre. O Fortaleza abriu o placar com o Pikachu, que perdeu ainda um pênalti no segundo tempo, mas permitiu que o Colorado virasse o jogo com De Alessandro e Alemão. Atuando pelo Brasileirão o Tricolor enfrentou o Internacional em Porto Alegre, a partida era válida pela segunda rodada. O Leão até abriu o placar com o Iago Pikachu de pênalti, mas o time gaúcho virou a partida nos minutos finais e venceu por 2 a 1. De Alessandro e Alemão marcaram os gols da vitória do time da casa. O Fortaleza só volta a atuar pelo Brasileirão no dia 1º de maio, contra o Corinthians em São Paulo pela quarta rodada. O clássico remarcado para a terceira rodada, que ocorreria no próximo fim de semana foi adiado devido à final do Campeonato Cearense. A partida foi remarcada para o início de junho. Agora o Leão Dupe se volta a focar na Copa do Brasil, na quarta-feira dia 20 enfrenta vitória da Bahia, às 19h na Arena Castelão, na sua estreia na competição mata-mata. Já na sexta-feira dia 22 e no domingo dia 24, duela contra o Calcaia pela final do Campeonato Cearense. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal para receber as novidades do Tricolor. Até o próximo vídeo. Muito obrigado a todos. Tchau.